Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. As you can see, are the Axiomitru Wireless Air Buds Basic. As you can see, they are very familiar. Let's open it. Let's open it. Let's open it. I don't know how to open it. Yes. Let's open it. 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 Manuals. Let's open it. 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 4x8,8x9 6x8,8x9 Quero pegar um vídeo lá O fato é que está fazendo, para que seja mais difícil Bem... E eles vão ter um pedaço Agora eu vou botar os adeus Eu fiz isso Mas agora é algo que pode fazer Fazer Então, eu fiz uma hora para fazer E eles não têm um pouco Então, eu fiz uma hora Eu fiz uma hora para ver se Vamos ver se ele Vamos ver se ele Vamos ver se ele Vamos ver se ele Metru-Wareless EBS Basic-R Seize 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 E assim E aí Depois de 10 minutos Eles têm muito Piorado E um bom E um bom Vamos ver Vamos ver Então, vamos ver Aquecestika Para aquecestika Para aquecestika Para aquecestika É 200 mAh É uma baquecestika Para aquecestika Para aquecestika É até 10 metros Para aquecestika 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 Para aquecestika